Ai, Jorge, que saudade do teu carinho, da tua proteção, sabia? Você é o melhor amigo que eu tenho no mundo. É. Ninguém é tão teu amigo quanto eu. Qual é o problema de ser amigo? Não, nenhum, mas... É que de vez em quando o meu coração também reclama. Tá bem, tá bem, já sei, entendi. Muito bem, não tá mais aqui quem falou. Meu amor, agora eu tenho que ir. Depois eu volto com calma pra te ver, tá? Tá bom. Tchau. Deixa eu te deixar aqui na porta. Volta mesmo, hein? Vai, vai, tchau. Ele te ama loucamente. Nada de fricote, mãe. Tem que comer de tudo. Tá bom? Você tá me acostumando muito mal, Flávia. Ô, Flávia, acabou a água. Não é melhor pedir mais lá pra enfermeira? Tá bom, peraí, assim eu pego uma fresquinha. Fica aí, hein? Já vem. Eu queria ficar sozinho com a senhora. É, eu percebi. Os meus pais me escreveram, contando que receberam a sua carta com a confissão. Eu espero que isso ajude você e a Flávia. Ajuda, mas não resolve tudo. Então eu não sei mais o que fazer. Mas é, nada que a senhora fizer vai devolver a vida do César mesmo, né? Eu entendo. Você não pode perdoar, não é? Não. Nem os meus pais. Olha, se isso vai continuar sendo um empecilho, por que você não desaparece da vida da minha filha? Por que você se aproximou dela, hein? Eu já fiz mais do que podia. Eu não posso mais. É impossível. Tô, meu irmão. Matou ele. Será que você veio aqui me acusar? Será que não basta os interrogatórios todo dia? Polícia no meu quarto. Será que ninguém respeita o meu estado? Eu tô muito doente. Eu não tô fingindo. Tá doente. Tá doente agora. Mas não tava como uma pesquisa. Chega, me deixa em paz. O que foi, mãezinha? O que aconteceu, Guido? O que você fez com ela? Foi nada, minha filha. Foi nada. Você brigou com ela, Guido? Ela matou o meu irmão. E quem você acha que seu irmão era, hein? Ele era um cara legal, Flávia. Tinha a vida inteira pela frente e ela matou ele. Seu irmão não valia nada, tá legal? Flávia, para com isso. É isso mesmo, ele não emprestava. Ele era um oportunista. Ele se aproveitou da minha mãe, se aproveitou de mim. Ele se aproveitou de todo mundo. Ô, Flávia, para! Não para, não! Eu vou ficar aqui ouvindo você. Ele falou que não foi nada. A memória é que eu tô um pouco fraca. Fica bem. Me dá um pouquinho d'água, por favor. Ai, meu Deus. Ele acusou você, mãe? Não, não foi nada, esquece. Não deixa mais ele vir aqui, por favor. Não deixa mais ele vir aqui. Tá bom, mãe, tá bom. Fica calma, tá? Fica calma. Te amo, te amo, te amo, te amo muito. Fica calminha, tá? Tá, meu amor. Eu também te adoro. Me adoro, filha. Eu nunca soube viver. É preciso ter talento pra gente viver bem. Eu nunca tive esse talento. Me adoro, filha. Eu não falo mais, não. Eu não falo mais, não. Fica quietinho, tá? Pedro! Ô, Mestre! É isso aí, Mestre. Tô sabendo o que aconteceu com a Joana. Tu viu só? Ela tá em choque, irmão. Tá doente. O Zé teve que levar ela pro hospital outra vez. É. O diabo é que ninguém sequer desconfia, né, de quem pode ter aprontado essa. Desconfia? Não desconfio, não. Eu sei que foi. 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 Obrigado.